Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos seguir aqui com mais um vídeo de Spider-Man 2. Vamos continuar aqui no meu lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam curtindo a série. Se puder pessoal, deixar seu like, inscrever no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E é isso aí, bora para o vídeo. Bom pessoal, a gente tem mais uma missão aqui ó, já disponível para a gente. Uma missão principal, nada é inquebrável. Vamos seguir para lá então, com o Peter, né? Eu acho que a gente vai lá resgatar o Miles, né? Que ficou aí, ficou preso lá com a galerinha do mal lá no vídeo anterior. Então, vamos embora, vamos seguir para lá e vamos ver o que vai dar. Vamos ver se o Peter vai, vai salvar o Miles mesmo, né? Tá meio doidão aqui com essa roupa do Venom, né? Vamos lá. Opa, mais uma aranha aqui, ó. Pegar a aranha aqui. Boa! Estava no caminho, né? Vamos lá, vamos lá. Quase chegando. Bom, a missão já é aqui embaixo. Vamos lá. Olha quem tá aí. Eu deixei o que é melhor de mim aqui. Ih, rapaz. Eu não tô querendo lutar. O Craven prendeu o outro Spider-Man em uma mansão antiga, ao leste da cidade. É, isso mesmo. Ele me salvou. Pediu para eu te achar. Eu só sabia fazer assim. Eu devo minha vida a ele. E muito mais. Se a gente correr... Não. Você fez o bastante. Você devia ter orgulho dele. Ele me lembra você. Hum, olha aí. Vamos lá, né? Salvaram o Miles. Lembra ele de mim. Ele nem me conhece. Nem o Miles. Com a ajudinha aí, do nada, ele fica todo bonzinho. Assim que o Miles estiver em segurança, o Lee volta pra cela. Agora não, MJ. O Spider-Man tá fazendo mais mal do que bem? E agora? Quem precisa do antigo Spider-Man? O que tem de tão incrível no novo Spider-Man? Afinal, ele não derrota nem os caçadores. Eles destruíram a FM. Destruíram a minha vida. Eu vou perder a casa da May por causa deles e... Mata, o Graven. Rapaz. Vai dar ruim isso aqui, hein? Opa. Vamos lá. Estamos quase chegando. Chegamos. A galerinha aí. Será que a aranha vai sobreviver? Opa, vamos pra porrada. Ih, caramba. Cadê o Spider-Man? Ah, sim. Conceito, lutem. É, velho. Outra posição. Ele tá brabão, velho. Me falem onde ele tá. Mais perto do que você pensa. Me falem. Rapaz, essa... Peter aqui com essa roupa do Venom aqui. Deixa muito apelão, velho. É, você é louco. É, você é louco. Rapaz, rapaz. Chapelão, hein? Rapaz. Fé louco. Opa. 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 Disseram que esse material é inquebrável. Será? Mas acredito que qualquer coisa pode ser quebrada. Rapaz. Ainda está se segurando. Talvez te falte motivação. Ih, veio mais. Agora você vai ver. Tchim. Olha aí. Não aguenta não, hein? Você é louco, velho. Vamos lá. Caramba. Você destruiu a minha cidade. Tirou a vida de muita gente. Era o destino delas. E esse é o nosso. Ô, louco, vacilão. Minas. Que observador. Aí, ó. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Mas você é só um velho que está morrendo. E quer controlar a nossa partida. Ih, rapaz. Vai dar ruim aqui, hein? Então você sabe. Então sabe que eu não vou morrer numa cama. Só um igual vai ver o meu último susto. Meu Deus. Então, não é pra ser você. Louco, ele tirou muita vida nossa, velho. Caramba. Está tão bem. Vamos tornar esse um fim glorioso. Você destruiu a minha cidade. Tirou a vida de muita gente. Era o destino delas. Ah, velho. Apertei aqui pra defender. Aê, ó. Tenho que me distanciar. Mostra do que cê é capaz. Boa. Não se esconda. Os seus seguidores te tratam como se você fosse um deus. Mas você é só um velho que está morrendo. Quer controlar a própria partida. Então você sabe. Então sabe que eu não vou morrer numa cama. Só um igual vai ver o meu último suspiro. Caramba. Me deixe em pedacinhos e saio com eles pela rua. Que louco. Não, velho. Ah, velho. Fantástico. Eu espero que esteja se divertindo. Porque não vai acabar bem pra você. Eu estudo as minhas presas. Você acha inteligente? Ah, velho. Tentei sair, não deu? Vou morrer de novo. Não deixe o poder subir pra sua cabeça, hein? Sou rápido demais pra você? Mais forte do que eu pensava. Boa. Vou te mostrar o que eu sei fazer. Boa. Curamos. Escapamos. É. É. Aê. É. Tô louco, se dá pra defender, não deu não, velho, caramba, vamos tornar esse um fim glorioso. Você destruiu a minha cidade, tirou a vida de muita gente, era o destino delas, e esse é o negócio. Boa, vamos aí, os seus seguidores de trás estão como se você fosse um deus. Entendemos. Aê. Boa. Boa, defendemos. Aê. 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 E aí 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 não ah fala sério velho já pelando e mais boa não é a caramba tava quase matando ele eu tô apanhando feio aqui viu Então vamos lá Vamos lá! Boa! Entendemos! Me deixe em pedacinhos e sai com eles pela rua. Ah, caramba! Eu espero que esteja se divertindo, porque não vai acabar bem para você. Eu estudo as minhas presas. Você é ágil, inteligente e bastante emotivo. Como eu. Não deixe o poder subir para sua cabeça. Dá uma peladinha aqui. Aê! Ô vacilão! Ah, velho! Eu saí! Nossa, é isso! Olha isso! Caramba, velho! Isso é muito difícil! Caramba, velho! Caramba, velho! Vamos ver! Boa! Boa! Aê! você não vai fugir de mim ah velho caramba que bicho vacilão boa ah caramba velho saí do negócio lá boa ae ae boa não não velho curamos boa até que enfim tá louco velho hum ae 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 o ae 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 Filho de uma Ego Cara, é muito difícil Difícil demais, tá louco Não dá para esquivar, não dá para fazer nada E mata, e o barulho para Cadê o vacilão? Nossa, era para defender Boa Escondeu de novo, é vacilão Nossa, nossa Defendi, hein Nossa Boa Boa Vou arrancar um membro de cada vez Isso Ou eu te mato e pintando a minha parte Meu Deus Sai, sai, sai Meu Deus Esse sino toque é um desespero Não dá para esquivar, ó Não dá nem para esquivar quando esse sino fica tocando É, vamos suar aqui para passar essa parte, hein Olha isso, dá nem para Tira lá Tira lá, meu filho Tira lá Tira lá, meu filho Tô tentando aqui Caramba, velho Caramba, velho Boa Ele vai trocar o sino daqui a pouco já Cadê o vacilão? Vou arrancar um membro de cada vez Tira lá Isso Ou eu te mato e penduro na minha parede Meu Deus Meu Deus Aí Ataque em minhas peras Não consegue me ver com sozinho Chamou 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 Reforço, né? Bundão Por tantos anos, esperei um predador Capaz de me derrotar Chega de conversa E aí Eu encontrei você E vai se arrepender disso Não, eu não vou Eu não vou deixar Deus Decidir o meu destino Aê Boa Ih, rapaz Vem laçadão de novo Não Caralho Caralho Não Não Deixa o sol te impedir Luta Caralho Caralho Boa leva Ah, vacilão Vamos lá Nossa Aê, boa Fica aqui enfim, tá louco Bicho chato Vacilou hein Ainda tá se segurando, mate o meu de lá Isso é louco Já era E mais Agora ferrou hein mais Agora ferrou mais Caramba velho, agora vamos com o Miles agora Ferrou Você quase matou ele cara, o que você tá fazendo Tá atrapalhando Miles Sempre atrapalhando Boa Eu podia ter resolvido tudo Como, desganando ele? Não é isso que a gente faz Nem vem me dar sermão É você que tá fugindo dos seus problemas Quem quer vingança aqui é você Vingança? Aê Eu só queria proteger a minha família Proteger você Você não é melhor do que eu Eu não disse isso Nossa Você é mais forte do que o traje Pete, não escuta ele É pra escutar quem? Não Já era Caramba velho, você tá morrendo demais aqui Tá louco Bom, vamos lá Você quase matou ele cara O que você tá fazendo? Tá atrapalhando Miles Aê Eu podia ter resolvido Muito rápido Boa Muito rápido Muito rápido Boa Boa Você é mais forte do que o traje Pete, não escuta ele É pra escutar quem? Você? É, me escuta Do que você tem tanto medo? Não Não Aê Curamos Não me faz usar aquele sino cara Não Caramba velho Caramba velho Bicho é muito rápido Bom A gente vai ter que usar o sino né Você quase matou ele cara O que você tá fazendo? Tá atrapalhando Miles Ah velho Não dá pra defender Eu podia ter resolvido tudo Aê 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 Me escuta Me escuta Do que você tem tanto medo? Nossa Deu sino velho Caramba velho Caramba velho Vou morrer de novo Não tem jeito não Falei Falei O bicho é muito rápido velho Do nada ele solta esses Esses poderes que não tem defesa Você quase matou ele cara O que você tá fazendo? Tá atrapalhando Miles Olha aí Sempre atrapalhando Apanha apanha Sempre atrapalhando Eu podia ter resolvido tudo Como? Desganando ele? Não é isso que a gente faz Nem vem me dar sermão É você que tá fugindo dos seus problemas Quem quer vingança aqui é você Caramba velho Eu só queria proteger a minha família Proteger você Você não é melhor do que eu Eu não disse isso Você é mais forte do que o traje Pit Não escuta ele É pra esquivar quem? Aê É Me escuta Do que você tem tanto medo? Não Sai, sai, sai Ah pera Dá tempo Caramba velho Boa Aê É muito forte velho Eu sou um Spider-Man melhor com ele Você quer ele pra você Ih, mais Deu ruim O que eu quero É salvar você O herói sou eu Eu não sou salvo Caramba Ah, vamos de novo Por que tá fazendo isso? Eu fiz você Você me serve Aê Eu sei que você não tá falando sério Eu só queria salvar todo mundo A MJ Amei Agora a cidade acha que eu sou o problema Acha que eu sou o problema Mas eu não sou mais Eu sou o som Aê Vamos lá Apanha, apanha Não Caramba velho Furamos Aê Que pouco é essa Oh, aí sim Mas Mudou bem Eu não vou ceder Eu finalmente sou tudo Que as pessoas precisam Que eu seja Ah é? Você nem atende mais Minhas ligações Cara E a MJ Podia ter matado ela Eu sei que você tá sofrendo Mas é melhor que isso Eu sei Eu sei Mas Caramba velho É muito forte Vamos lá de novo As pessoas na minha vida Elas só morrem Eu me culpo por isso Elas precisavam de um herói Meu Deus Que louco Caramba Não para de bater mais As pessoas na minha vida Elas só morrem Eu me culpo por isso Elas precisavam de um herói E se eu achasse que um traje Fosse salvar elas Eu queria que ele estivesse no seu lugar Mas foi por causa desse tipo de poder Que elas se foram Não é culpa sua Nem minha Cala a boca Olha isso Olha isso Já era É Já era O bicho tá cada vez mais apelão Essa parte Essa parte é difícil Essa parte é difícil Olha isso Olha isso Caramba Caramba Ae boa Ae Ae Show Ae Ae boa Sai Sai Ah não deu Não, velho Curamos Caramba, velho Boa Ah, vacilão Me pegou de volta, velho A gente tem que ser mais forte que isso Dessa vez, você tem que salvar você mesmo Eu não consigo Mas vai Eu não vou te ver com o vídeo Boa Vamos lá Não Caramba, velho Tô louco, velho Ah, não dá, cara O bicho é... puta perlão Olha isso Olha isso Aê 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 Caramba, velho Caramba, velho Defenda Oh, balancei o sino lá, velho Caramba, velho Caramba, arranca nada da vida do bicho Sai, sai Sai, sai Caramba, velho Boa Boa Não Curamos Caramba, não liberou o sino não Isso No Aê Não VM Não Vamos lá Ah, velho Vacilei Eu Sounds Eu Não vou te perder, Pit Cai Ó Vamos lá Caramba Vai, sai Peguei para defender, mas não foi Ah, vacilão Ah, velho Caramba, velho Chapelão do caramba Chapelão, velho Tá louco Descendo que não libera, velho Cura Sai, sai Ah, vacilão Aê Caramba, velho Boa Aê Beleza Tá louco Agora vai Hum Hum Vamos Você é mais forte que isso Tá me ouvindo Hum E aí Aê Ah, olha aí Aê Boa Opa Aê E agora Aprendeu Vem Vambora E o Craven Caramba, velho Essa batalha aqui foi insana, hein Cê é louco Difícil demais Caramba Caramba Esses últimos dias Maels Desculpa Obrigado Por tudo É o que os Spiders fazem Não foi o Spider-Man que me salvou Foi o Miles E agora? Eu tenho que falar com o Dr. Connors Ele disse que sabe destruir a coisa Mas e o Harry? Ele não precisa dela? O pai dele tá desenvolvendo outra cura Que não tem a ver com o Aliens Cê sabe que se precisar é só ligar Eu só vou falar pra minha mãe que ela ainda tem um filho Eu sei Que bom que cê voltou, cara É, Peter Nada é inquebrável Concluída Doutor Connors Eu tirei o traje Ele tá contido, mas... O que que eu faço agora? Leva ele pra torre Osborg Tem um tanque lá que vai suprimir ele Vou preparar umas coisas antes e te aviso quando eu estiver indo pra lá Só mais uma coisa Agora que o simbionte foi removido Como você tá se sentindo? Tô bem Aliviado que acabou Envergonhado do que eu fiz Não foi culpa sua Ainda tem muita coisa que a gente não sabe Mas me avisa se você tiver alguma mudança de humor Comportamento Mas já saiu de mim Eu tô curado, né? Provavelmente Sim Só... Tenta ao máximo manter essa coisa contida Entendido É... Tá bom Eu andei ignorando demais a cidade Caramba, hein, velho Ele ainda tá me esperando na clínica abandonada Vai saber até quando o culto fica lá Hora de saber mais sobre essa seita Caramba, essa batalha aqui foi insana, hein, velho Sofrermos pra passar ali Morremos várias vezes Isso é louco Primeiro o Craven Depois o... O Peter, né, com... Com o traje do Venom, hein Foi difícil demais, cara, tá louco Mas deu certo Vamos ver que abriu aqui Abriu isso aqui Meio que skinheads aqui Spider Punk Bom... A gente tá com essa, com a normal de novo Vamos ver o Miles Essa é esquisita demais Eu não gostei muito disso aqui não, viu Eu vou voltar aí pro nosso traje Mais normal aí Vamos pôr esse aqui De novo Vamos ver o que temos aqui Aqui não tem nada, tá tudo completo já Completo não, né A gente não tem pontos pra melhorar Vamos aqui nas técnicas A gente tem um ponto só Vamos ver aqui no Miles Atordoamento Venom crítico Mega rajada Venom Raio em cadeia Vamos ver o Peter Vamos ver o Peter Onda não resista Avanço Spider Esse que já tinha já um tempinho, né E aqui pros dois Puxada direcionada Duplicata Recar... Recar... Recarga de esquiva perfeita Bom, como só tem um ponto Eu vou pôr esse aqui Que é pros dois Beleza Bom, no mapa aqui agora A gente tá aqui, ó Com o Peter O jogo deu a dica aí Da gente seguir lá pra Verificar... Uma seita Essa seita Isso aqui já tinha... Deixa eu ver... Bom, não sei onde tá essa seita, não Bom, beleza Qualquer coisa A gente tenta ir pra essa aqui Até aparecer uma missão Principal pra gente aí Bom, é isso pessoal É... Vamos fazer o seguinte Já tá com cinquenta e poucos minutos de vídeo E esse... Esse episódio aqui foi... Foi insano as batalhas aí Eu vou encerrar por aqui Eu ainda não falei pra MJ Alô? Ah, Mary Jane Eu tirei o traje E... Me desculpa por... Continua? Por tratar você e todo mundo que eu me importo Como se fossem lixo Eu tô indo pra Oscorp guardar o traje Até o Dr. Connors resolver o que fazer com ele O Harry sabe? Não... Mas... O Norman tá trabalhando em outra cura que promete A gente ainda pode... A gente vai salvar o Harry Bom... É um alívio ver que você é você mesmo de novo Vai lá fazer as coisas A gente se vê em casa Vou ter muita desculpa pra pedir quando isso acabar Hum... Uma coisa de cada vez Bom... Beleza pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se puder deixe seu like E inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo aqui da série Valeu pessoal Um grande abraço E até mais Tchau Tchau